Olha aí, a gente segue mostrando o trabalho que está sendo realizado, a abertura da avenida da Coeb, o trecho que vai interligar a ponte, a ponte da rua da, a ponte que divide ali na realidade o bairro Luísa Queiroz a Mampulha, né? O prefeito dando aqui as instruções, parte técnica, né, também. De lá o Cabo já veio tudo aqui, né? Realmente é um trabalho árduo aqui, realmente, um grande trabalho, uma grande avenida. Na verdade tem essa grande depressão aqui, quando chega nesse ponto tem mais uma outra grande depressão aqui, que vai dar acesso à ponte, que é lá na frente. Uma avenida muito grande. O trabalho já começaram. Ou seja, além, além da ponte que vai interligar as duas comunidades, também terá a grande avenida, que é um desejo aqui das comunidades do Luísa Queiroz e também da Mampulha. Altyazoses do Delicioso Apoio Apoio eko Boa O ele Apoio 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 Os Apoio 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 U